Nós, na última hora, estamos aqui em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, numa feira que já é sucesso e reconhecido em todo o Estado. E nada melhor que falar com a pessoa que é responsável, estando na quinta edição, aonde ele leva essa feira de uma forma fácil e tranquila, mostrando a beleza e os produtos de cosméticos aqui para o público carioca. Teixeira, obrigado por você estar concedendo essa entrevista para nós. Eu queria que você, já de imediato, me dissesse como é chegar à quinta edição e o que você espera nesse ano, já preparando para a sexta edição. Eu agradeço vocês por estarem aqui nos prestigiando, né? Piandra, que é um parceiro que já está com a gente há muito tempo. Olha, a quinta edição está realmente fantástica, porque a gente conseguiu mudar de um clube menor para o Sesc. E o Sesc tem essa estrutura linda aqui, os expositores estão gostando. Nós estamos com um público hoje muito bom, hoje teve um público muito bom e amanhã promete. Então, assim, a quinta edição da Expo Ré está sendo um sucesso. Lembrando que a gente tem a parceria com a Fê Comércio, Sint Salões, Sebrae, Senac e todos esses expositores que vieram aqui nos prestigiar e também a vocês. Bom, vamos lá. Quantos hoje estandes nós temos na feira? Hoje nós estamos em um total de 60 estandes e sendo que, assim, marcas tem mais de 100, porque tem muitos estandes que trabalham com duas, três marcas, né? Então, a gente está com mais de 100 marcas. Conseguimos aí uma média de 10 caravanas. Hoje teve uma caravana aqui de três rios. Então, assim, a pessoa também lá do sul do estado está vindo nos prestigiar. Amanhã tem caravana de Cabo Frio, tem caravana de Cachoeira de Macacu, caravana de Friburgo e entre outras que são daqui da nossa região também. Bom, Teixeira, eu não posso deixar de fazer uma pergunta para você, até porque além de você ser responsável, organizador, por esse evento aqui no Rio de Janeiro, você também tem uma empresa de cosméticos. Eu quero, pelo menos, que você diga um pouco sobre a sua empresa, quais são as metas e objetivos agora para 2024, já está chegando aí. É, para quem não sabe, além de organizar essa feira, eu sou o CEO da TB Pro Cosmético, a marca dos produtos inteligentes. E esse produto a gente já está aí no mercado há sete anos, né? E estamos ganhando o Brasil inteiro, a gente já tem distribuidor em todo o Brasil. Então, assim, a tendência é fazer sempre eventos desse porte para que o profissional possa ser educado a usar os produtos de qualidade e a TB Pro está nesse nível de produto de qualidade, com preço justo e atingindo o mercado. Bom, ele falou a palavra que eu gosto, estudo, conhecimento e a TB Pro realmente oferece isso com seus produtos, eu conheço e assina embaixo a qualidade desse produto. Querido, eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para os nossos ouvintes e telespectadores, pedir para que eles venham aqui do Rio de Janeiro, para que eles possam encontrar aqui aquilo que eles mais precisam, que é o produto de cosmética, a qualidade, com vários profissionais aqui no evento. Olha, beleza. Então, hoje é domingo, mas a gente ainda tem segunda e terça, entrada gratuita. Mas se você poder trazer um brinquedo ou um quilo de alimento para o nosso projeto Amigos da Criança, que vai ser distribuído no dia 12 de outubro, eu também te agradeço. Mas a sua presença aqui é muito importante para a gente. Então, vocês que estão ouvindo a gente, seja lá de onde que for, daqui do Rio de Janeiro, pode vir aqui, o Jornal Última Hora, fazendo essa cobertura linda para a gente aqui, e vai ter muito mais coisas aqui também. Então, eu chamo vocês para vir aqui com a gente segunda e terça, ainda dá tempo de participar. Viu? Simples, fácil. Além de beleza, você vai conhecer o quê? Também a possibilidade de ajudar através dessa campanha. Bom, nós no Última Hora agradecemos a ele, Teixeira, pelo carinho e pelo afeto. Energia no coração, sempre, sempre, sempre. Valeu, galera! Valeu, galera!